É o bicho rapaziada, vamo que vamo, valeu, podcast 001, tropa do Martins Alô minha família de Niterói, São Gonçalo, tamo junto Alô Icaraí, valeu Itacoatiara, ei Piratininga, tamo junto Valeu rapaziada da Coruja, Salgueiro, alô região dos lagos, é o bicho, vamo que vamo É isso rapaziada, vamo começar podcast 001 Alô rapaziada de Vitória, Juiz de Fora, tamo junto Alô São Paulo, esse é LH, tamo junto naquele jeito BH, é o pique, é rapaziada de Caracica, é o bicho, rapaziada de Cachoeira de Itapemirim também Tamo junto, e vamo de vamo de putaria É o bicho rapaziada, agora tudo comigo, valeu Manda um alôzão aí ó, Paitaperuna, alô pra Campos, Miracema, Santo Antônio Tamo junto rapaziada, esse é o pique É o bicho rapaziada, vamo que vamo, valeu Valeu rapaziada de Resente, valeu rapaziada de Angra, valeu rapaziada de Volta Redonda Tamo junto É o bicho ó, valeu rapaziada de Paraty, valeu o Três Rios, valeu BH, valeu Mar do Espanha Ei lindinho, tudo contigo putão É o bicho, valeu rapaziada, podcast 001 oficial Tropa do Martins, valeu DJ LC, RD 2R, valeu LD, valeu Bertolossi Na voz, eu DJ lindinho, daquele jeito, vamo que vamo Putaria o tempo inteiro, valeu rapaziada de Rio Grande do Sul Rapaziada de Cuiabá, tropa da Bahia é nóis mano Podcast oficial, baile do Martins, daquele jeito nego É isso, acabou de sair do forno né, podcast da tropa do Martins Aí, DJ Bertolossi, DJ lindinho, LD, LC, DJ 2R, meu mano DJ RD tá aí também Você que tá com seu som de mala afiado, vai fazer uma resenha Alô pra menosada aí que fortalece com seus celulares, suas caixinhas de som É o podcast da tropa do Martins, pode tacar no pendrive que é mídia porra Não conhece o 2R, então vou explicar Desde menorzão, o moleque tava lá, tocando no Martins até o dia amanhecer Junto com o LD e com meu mano, o LC, Bertolossi brotou Na continuação, RD soltando o beat da prostituição Eles que lançaram aquele beat, neguinho Podcast que esculacha é da tropa do Martins Se tu não tá ligado, invejoso, passa mal O irmão não manda o passinho, aspiranha que caro Duvida não que o nosso bonde é tipo assim Só couro bolado é o podcast do Martins Duvida não que o nosso bonde é tipo assim Só couro bolado é o podcast do Martins Tá na base do Martins A putaria é certa A putaria é certa A putaria é certa DJ lc A jada machuca ela O sada machuca ela Ele quer machuca ela Ele te pega firme, machucando, só chega Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piru da gente Confesso, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela pra sentar no... Eu vou sentar, eu vou quicar Eu vou sentar, eu vou quicar Sento na piroca com a bunda devagar Sento na piroca com a bunda devagar Essa tiuca fortalece Que canela é sem vergonha Consumam tu cigarela Mas ela fuma maconha De vestido sem calcinha Não tá aliás sem parada Quem conhece tá ligado Teu bagulho é sucessado É de ser quem te arrepenta Pra mulher ficar safada Vou fulgatar, fulgatar, fulgatar Vou fulgatar, tá com raiva A pele machuca ela O russi machuca ela O fadão machuca ela Eles te pegam, fulgatar, fulgatar Vou fulgatar, fulgatar, fulgatar Vou fulgatar, tá com raiva É de ser machuca, é de ser machuca É de ser machuca ela Vou fulgatar, fulgatar, fulgatar Vou fulgatar, tá com raiva Vou fulgatar, fulgatar, fulgatar Vou fulgatar, tá com raiva Apenas respeite 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 Eu quero estar embora pra poder ver Mas não é lógico estar mal comigo Eu sou um velodinho pra comer você Mas não você precisa de dar outro amigo Porque Hoje eu vou poder com você Poder com você Só te enlouquecer Te encher de prazer Eu vou poder com você Poder com você Só te enlouquecer Te encher de prazer Vem poder, deixa em tensão Vem poder, deixa em tensão Foge até o amanhecer Vem poder, ouvindo o podcast L.C. Vem poder, deixa em tensão Foge até o amanhecer Vem poder, ouvindo o podcast L.C. Vou fazer um pouco, um pouco, seu tu a tchereca A teste de marinã Pouful, poufou, sou tu a tchereca A teste de marinã Uh, huh, uh, huh, uh, huh, huh, uh, huh zaw Pouful, poufou, sou tu a tchereca A teste de marinã É que seu Anoочь vem comigo ? Vem comê a teste de marinã É que seu Anoadd ngo vem comê a teste deції Quer dar pro DJ JLC, mas eu tô aqui também Ai 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 quem, ai 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 quem Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Ai 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 quem, ai 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 quem Se tu quer foder com ele, tem que dar pra mim também Ai 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 quem 20h 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 23h 22h 22h 23h 23h 24h 24h 23h Vai sentando e não para, sai que canto e não para Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Derembrosa, né? Quero ver pegar Tá safada, tá? Derembrosa, né? Quero ver pegar E quando ele se mandar Ah... Se consegua aяет! Canto lá vai, canto lá vai Canto lá vai, canto lá vai Tu vai ser tra... Entra a piraca Vai gostosa, você te bota Ela vai com vous cê tabá baixo pra cima, ela vai com vous cê tabá baixo pra cima Daquele jeitinho Só que que eu vou descer Só que que eu vou descer Vou descer, até cá, até cá, até cá Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Então, então soca, soca, soca Então, então soca, soca, soca Mota, 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 mota Mota, 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 mota S.O.L.C. do Matins, famoso machuca-xota Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me taca peruca, sou filha da puta Machuca, machuca Machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca, sou filha da puta Eu sei que você quer, tá com vergonha de falar Vem pra teta que eu vou te fazer gozar É pra siloninha, gosta e ela faz se apaixonar É pra ser lado, Matins, vem comer, vem comer Éraxão é esse pro Oi de a clarear Tensão é esse sim revolução E tração é esse sim revolução Que tailão é esse sim revolução orro de teta que eu poderia ter Tensão é esse sim revolução Um JJLC é esse sim revolução O DJLC é esse sim revolução Éрасlão é esse sim revolução Éses sexo o tempo todos Sexo o tempo todo Vai rolar o iris, vai rolar o bold Sexo, 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 sexo o tempo todo Ela quer visualizar a fé pra citar, vai lá via safada perder a noção Vem foder com uma barra de liceia, vem que você tá na minha direção Pede atenção, vai lá via safada, ela fica sacanhada Barra de liceia, cê joga piroca, bateu fica vai solhada Só que você tá na minha direção desgraçada, toma pica, toma vara Só que você tá na minha direção desgraçada, vai, vai, vai Só que você tá na minha direção desgraçada, toma pica, toma vara Vocês deixam o boteiro, não vão vir É 700 por minuto e o liceia soca, 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 soca Soca, 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 vem botando nele, saco Só porque eu sou novinha, tá me chamando patrita, soca nele, soca nele Joga só na cara, na cara, na cara, na cara, só na cara dele E aqui tô só querendo, soca, soca, soca tudo na minha buceta Soca, soca, soca Todo na minha moça Foda, fooda, fooda, fooda Foda, fooda, 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 fooda... Fode, 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 f MC Alexandre, teve que lançar mais uma porbalha do marxês Vai sentar na pica, tu vai, sentar na pica, tu vai, sentar na pica Ela faz o acendimento, desce, desce, que delícia, tu vai, sentar na pica, tu vai, sentar na pica Essa mulher perde a linha, essa mulher perde a linha, essa mulher, ela sei quem tá tocando Essa churraminha excita, tu vai, sentar na pica, tu vai, sentar na pica, tu vai, sentar na pica, tu vai, sentar na pica Tu conhece o Sadam? Tu conhece o Sadam? Tu conhece o Relíquia? Tu conhece o BL? Tá forte na hierarquia? Tá fudendo pra caralho, come três mulher por dia Tu conhece o Barcelona? Tu conhece o Trajado? Tu conhece o Cascão? Tão forte na hierarquia? Tão fudendo pra caralho, come três mulher por dia Tu conhece o Lucim? Tu conhece o Gordão? Tá fortão na hierarquia? Tá fudendo pra caralho, come três mulher por dia Tu conhece o L? C? Tá fortão na hierarquia? Tá fudendo pra caralho, come três mulher por dia De meia, meia certo, R é cabeçado, cabelinho cortado, bigode afiado A nação da favela, o moleque tira onda Mas relíquia quando chega, as piranhas rapondam Tu conhece o Sadam? Tu conhece o Sadam? Mano só tá sendo arrasada, mano traçado como ele Olha o seu lana, compra no IPL, se arrependa todo dia Tá foda, olha a marquinha, tá fudendo pra caralho Quando trem é mulher putz, não tem que falar nada Pagabundo só tem que se respeitar Tá tremendo essa puta Oi, 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 oi Ele é muito safado, ele é muito foguenta Se amarra em prática Dá lolope, essa filha da puta que ela só vai sentar Entendeu só? Ela tá acelerada, querendo piroca, tá com o tempo inteiro Mano, ele sei que te tá com a piroca e te arrebenta a mania Ela senta com a chota de cima pra baixo Vamos na via, ela trava por cima Toma sereca, toma sereca, toma sereca Toma sereca, toma sereca, toma sereca Toma sereca, toma sereca, toma sereca Toma sereca, toma sereca Só vacia, ela tamo sereca, tá com o cinema na pica Vai só a puta, só vadia Tá muito sereca, tá com o cinema na pica Vai só a puta, só vacia alvo, tá com o cinema na pica Vai só a puta, só vacia Mano saudão, suas Capitalzada Mano, ela já não cumpa, não relika Não, 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 só tem medo Quando bater que machuca Olha o seu barão na culpa do PL Se arrebentar todo dia Puxa, puxa, meu cabelo ainda me chama de puta Puxa, puxa meu cabelo ainda me chama de puta Não vou deixar de cando, você mora pica Vai só puta, safadinha Sabe aquelas mina cachorra piranha, sapeca Então pode trazer elas que o L.D. dá um trato Põe no pelo e goza nela Então cancela, as moça de família acerta que minha meta na favela é só pegamina perversa Ela só pensa em fuder, a novinha, só vive lá no Martins, safadinha É coro do LD, é bandida, é de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso a foda da gente É de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gosto na preliminar, é gostoso a foda da gente Rala pro cem, rala pro cem, rala pro cê, tá no chão Com o LD lá do Martins, é, pão na xota dela Pão na xota dela e se brota aqui no Martins Pão na xota dela e se brota aqui no Martins Pão na xota dela É com o DJ é líder que a putaria começa É com o DJ é líder que a putaria começa Traga xereca, traga xereca, traga xereca, traga xereca no meu peru Na branquinha é pau, na pretinha é pau também Na branquinha é pau, na pretinha é pau também Pau também, pau também, pau também Na pretinha é pau Chegou o bonde dos transuntos, esse é o DJ LT Na xota, ataca tudo Na xota, ataca tudo Vê cá, tá xota, raspado é o bonde do piro maluco Fui novinho H se mamou, acabou que eu acompanho Chupou ele todinho, mamou ele todinho E com a boca eu arranho Ai, que delícia Te mamou em câmera lenta e depois sentou na tua p... O LD é... O LD é... O LD é... O LD é brabo, é o moleque sem limite Tá comendo a manda, a Andresa Juliana A Paula Fernanda, a Raissa, a Bianca Resumindo, o LD tá tirando uma onda O LD é brabo, é o moleque sem limite Tá com várias piranhas Tá com várias piranhas Tá com várias piranhas Uma buceta diferente em cada dia da semana Tá com várias piranhas Tá com várias piranhas Tá com várias piranhas Tá com várias piranhas Ó, vai começar hein! Taca a bodinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a bodinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Olha pro DJ LD e senta agressivamente, 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 senta com a buceta e pende Ela só quer putaria, a novinha só quer bíndia Embraza lá no Martins, onde rola putaria Que novinha safada, LD que te engravida Quando a onda bate nele, ela só quer curtir a vida Novinha aqui no Martins, o Viting vai cantar Já que prometeu, tu senta, senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta, senta sem parar Ela faz uma certina pico, uma certina pico, uma certina pico Ela faz uma certina pico, uma certina pico, uma certina pico Taca a bundinha pra trás, sacoalha, taca sacoalha, taca sacoalha Ela só quer putaria, a novinha só quer bíndia Embraza lá no Martins, onde rola putaria Que novinha safada, LD que te engravida Quando a onda bate nele, ela só quer curtir a vida Novinha aqui no Martins, o Viting vai cantar Já que prometeu, tu senta, senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta sem parar Já que prometeu, tu senta, senta, senta sem parar Eu gosto dela abusada e decidida Vem pro Martins e topa tudo essa novinha Sensacional o LD que tá dizendo É tão gatinha, tem que ver ela fodendo Ela se joga em cima da pica Ela se joga em cima da pica É tão gatinha, tem que ver ela fodendo Ela quer que puxe o cabelo, pede tapa na bunda Ela quer que puxe o cabelo, pede tapa na bunda Eu tô tão mente selvagem, eu adoro essa puta A mamãe quer uma delícia, ela me surpreende Eu gosto dela abusada e decidida Vem pro Martins e topa tudo essa novinha Sensacional o LD que tá dizendo É tão gatinha, tem que ver ela fodendo Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode gritar Eu vou botar meu pau em você Vai amor Eu vou botar meu pau em você Vem amor Eu vou botar meu pau em você Então esfregue esse bumbum pra LDAE E depois que tu empinou tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega no caralho menina Ela que fica de quatro e pede tapinha na bunda Ela desce gostosa na cama beijando a barriga e me chupa Ela pede piroca de quatro Pede piroca de frente Fogosa na trelinha É gostoso ou acorda da gente Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Cheguei aqui no Martins Cheguei aqui no Martins Esse bonde é só lazer Quem tá tocando no baile é o DJ LD Com cabelo bem cortado Cheirosão e bem trajado A menina perde a linha E já quer colar do lado Ei, ei, ei Ô, ô Putidão pra pude crer Vai, vai Com a Pepeca na pistola Vem mulher, vai Vai, vai Com a Pepeca na pistola Vai, vai Com a Pepeca na pistola Pistola, vai pistola Vai, Pepeca na pistola Alguém tem cedo aí Pra eu poder apertar Que eu vou comer essa mina Depois que eu fumar Alguém tem cedo aí Pra eu poder apertar Eu vou comer essa mina depois que eu fumar Ai, ai, tô com vergonha, ai, ai, tô com vergonha Eu vou trepar, 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 trepar muito não Eu vou trepar, 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 trepar muito não Cheguei aqui no Martins, esse bonde é só lazer Quem tá tocando no baile é o DJ LD Eu trombo uma novinha, maior de idade Eu trombo uma novinha, maior de idade Só pras meninas, maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabo, cê tá na piroca com vontade Vai caindo na piroca com vontade Vai caindo cabo, cê tá na piroca com vontade Porra, porra, para palhaçada, se não vai perder o pletim Tem sempre, uma piranha com a gente se amar Cachorra pra dar uma botada E a novinha que brota tomada Teremos que ter o meio da madrugada Tem sempre, tem sempre Uma piranha com a gente se amar Mas cachorra pra dar uma botada E a novinha que brota do nada Querendo puder no meio da madrugada Essa menina é esperiante É uma certa de verdade Vai caindo cabo, cê tá na piroca Vai caindo cabo, cê tá na piroca com vontade Ela vai bafora, depois vai sentar A bora chegada É um pedido do Martins Elvis, tropa do Martins Terror de São Gonçalo Lito herói, tudo monitorado Passa nada, nem pode Passa nada, nem pode Tchau, tchau O seu dia não tá legal, mas vai te fazer feliz Seu dia não tá legal, mas vai te fazer feliz Vem, vem conhecer os prostitutos do Martins Vem conhecer os prostitutos do Martins O R.D. ele é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gozar nela também Virtolosa ele é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gozar nela também O L.D. ele é legal, vai deixar seu dia bem Vai comer sua buceta e vai gozar nela também O 2R é legal, o 2R é legal O 2R é legal, o 2R é legal Ai, 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 ai Os esputiane machucou o peru do pai Ai, 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 ai Os esputiane machucou o peru do pai Vem pa, vem pa, Vialinha, troz a amiguinha Vem pa, Vialinha, troz a amiguinha Pra sentar na fica, pra sentar na pica Pra sentar na fica, pra sentar na pica Vou pulando igual pipoca, vou pulando igual pipoca Vou pulando igual pipoca, novinho tu vai gamar Sentando nessa piroca, só pra mim ver tu gozar Sentando nessa piroca, tá ligado? Quando é que ela pra dar pra ela? Ela vai jogar pro 22, vai jogar de perna aberta Ela vai jogar pro Sadam, vai jogar de perna aberta Vai jogar pro Rajata, vai jogar de perna aberta Vai jogar para o Relíquia, vai jogar de perna aberta Bota caralho, pô! Bota jogada, 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 jogada Jereca Vai jogar por PL Vai jogar pro RIFIN Vai jogar por mascote Vai jogar por cajado Vai jogar por GD 2 R Vai jogar por GG Sérgio Called Ela se joga em cima da vida O feriente que ela sabe o que faz Bailetio Martins, ela senta, 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 senta Ela vai orçar a busina do cabaré do Mocinho O DJ 2L coleciona a xóxota O baile do Marquinhos tá chovendo xóxota O baile do Marquinhos tá chovendo xóxota Joga o buce, 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 buce e tá pro chefe Pensa onde ele fica, push Meu cara é mudou desde a história Meu cara é sandbox no boy Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pode parar, pode parar, aspirar, se faz Teve autóxia, se sentir você tá Já a esperança, pide pelo salto É o que? Que, 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 sem fim Que, que, sem fim Vem, 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 vem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Caraca novinha de quattro Cadica novinha de quattro 1 de j9 em decoati, mexe nel, jota nela, botadão na p highlights Metinela Na piroca do lindim, não se goza rapidinho Na piroca do lindim, não se goza rapidinho Ela fica do lindim, ela faz o quadradinho Olha como é que essa piranha faz Ela vai com a buceta de bicho, de bicho, de bicho Uma sentada, uma sentada, uma sentada Na piroca do lindim, não se goza rapidinho Ei caralho, lindim, não se goza rapidinho A novinha ta com medo, porque ela nunca fez Não fica assim meu amor, tudo tem sua primeira vez É mais fácil que dançar, não precisa de manual É mais fácil que dançar, não precisa de manual Essa, essa tu pegar a buceta, encaixa ela, encaixa ela, encaixa ela no meu pau Piranha, piranha cadê ela? Puta sua safada Piranha, piranha cadê ela? Puta sua safada Hoje no baile do Martins Que tu, que tu, que tu, que tu vai entrar na vara Olha só, preste atenção Bucadão, bucadão, bucadão Vem cá, bucadão, bucadão Vem cá, bucadão Vem cá, bucadão Vem cá, dando a botada Em cá, dando e volta pra botar É destacado para ficar enlouquecido do poder da sua caixa brava Bota em caixa. Encaixa nele. Em caixa. Encaixa nele. Bota em caixa. Encaixa nele. Firi, Firi. Bota em caixa. Eu soco nele, eu bote na busqueta dela Olha só, preste atenção Pucadão Pucadão Oh, tudo isso que está aí, tudo isso que está aí É o DJ, tudo isso que está aí Vai, 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 toma, toma jogos Toma perua, toma perua maluca Toma perua maluco Boto la boca Toma perua, maluco Toma perua, maluco Toma perua, maluco Solta ela, folga No skank eu vou fuder e vou tacar na sete tchum Toma perua, maluco Toma perua, maluco Ô Tavinha, toma Solta ela, folga Toma perua, maluco Toma, ai Toma, toma Você tem sabido e toma Você tem sabido e toma Toma, toma Você tem sabido e fui Toma, toma Você tem sabido e fui Toma, toma Você tem sabido e toma Bota ela, folga Toma perua, maluco Toma perua, maluco Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Bota na boca Novinha, novinha, ô novinha da Congoiat Bota na boca Bota na boca Bota na boca Novinha, novinha, ô novinha da Congoiat Bota na boca Novinha, novinha da Congoiat Bota na boca Novinha, novinha da Congoiat Bota na boca 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 Bota na boca